E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito insano, trazendo essa super novidade. Desta vez será Glitch de Dinheiro. Exatamente. Vamos faturar. Tá, galera? É só mais um método que pintou aí, tá? Tem tantos outros aí funcionando, mas é mesmo para a gente sair da monotonia dos outros que estão funcionando, tá? Então siga o tutorial comigo, pois vai valer tanto para o PS4, PS5, Xbox One. É o Glitch que a gente fala, chama-se de semi-solo. Por quê? Porque o amigo só vai nos ajudar para bugar e depois obrigatoriamente ele tem que sair da sessão para que o bug dê certo. A gente vai precisar de alguns requisitos. Estamos na sessão de convite, tá? A gente duplica com placas limpas, que é o melhor de tudo, né? Então o primeiro requisito é o seguinte. Precisamos ter um modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores. Lá no modo história ou no modo criador a gente consegue trocar. A gente vai precisar de ter o nosso bunker. Eu e o amigo, tá galera? Eu e o amigo precisamos ter o bunker. Não importa qual bunker aí, tá galera? Não precisa ser bunkers também iguais, nada disso. Ok? Vamos precisar ter também o nosso centro de operações móvel. Eu e o amigo. Exatamente. Ok? No espaço 2, tem que estar oficina de armas ou módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro, eu e o amigo precisamos ter um carro grátis. Eu sugiro aí, lógico, né? O Elege RH8. Porque nós vamos perder. E o amigo vai bugar com o carro. Ok? Já tem que estar armazenado aí dentro. Galera, outro detalhe super importante. É a gente vai necessitar de ter o escritório executivo. Exatamente. Porque a gente vai duplicar aqui aquele glitch. Tá galera? Que antigamente a gente chamava uma duplicação a cada 2 minutos. Ok? Então, a gente vai precisar de ter as garagens vazias. Porque o número de vagas vazias será o número de carros duplicados. Precisamos ter também a oficina executiva. Para a gente estar fazendo qualquer mudança no veículo. Assim que ele for duplicado. Olha só. O amigo já está dentro do bunker. Tá? Restauração no bunker. E ele já está lá dentro do bunker dele. Ok? Olha só. Estou mostrando aqui para vocês verem que ele está lá dentro do caminhão dele. E agora eu vou mostrar a parte do amigo para vocês entenderem o passo a passo. Vamos nessa aí. Bom galera. O amigo está dentro do caminhão dele. E ele precisa ter, como eu já tinha dito, um elege ou qualquer outro veículo. Tá galera? Ele não vai perder este veículo. Ok? Então, ele entra no elege. Vai acelerar para fora. E assim que ele chegar aqui, ele retorna. Ou melhor, ele vai lá para fora do bunker. Tá galera? Chegou aqui fora, tem os requisitos também do amigo. Tá galera? Presta atenção aí. O amigo vai precisar estar registrado como presidente do motoclube. Ou como chefe do seguro service. Para que ele possa receber aquela mensagem, né? Do golpe do Lester lá do apartamento. Se você fizer ali a preparação do banco da fleca ou flica, como queira, já vai dar certo. Ok? Ele precisa ter isso aí no telefone dele. Eu vou entrar dentro do veículo com o amigo e nós vamos para o bunker do amigo. Chegando aqui dentro do bunker do amigo, ele vai até a bolinha azul do com. Ok? Olha só. Tem a opção de colocar setinha, né? Para entrar. Ele vai abrir o telefone. Vai deixar em cima do convite lá do apartamento do Lester. Tá? Ele vai confirmar no convite e vai colocar a setinha da direita sem parar. Olha só. Para quem é do Xbox, é o A. Então, ele confirma o convite setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita. Tá? E ele vai para as nuvens. Vai ficar poucos segundos aqui nas nuvens. E ele será direcionado ou para o apartamento ou então ele vai retornar para o bunker. Olha só. Pareceu que ele ia para o apartamento, mas ele acabou indo para o bunker. Pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer dele ficar lá no apartamento e pode acontecer dele vir para o bunker, como aconteceu com ele aqui. Se acontecer isso, sem problema. Continue o glitch do mesmo jeito. O que ele vai fazer agora, galera? Olha só. Já que no caso aqui foi no bunker, ele vai abrir o mapa e vai em uma missão que esteja próximo do escritório executivo dele. Primeiro, é do escritório executivo dele. Olha só. Então, ele tem uma missão bem na porta do escritório executivo. Ele vai clicar para entrar nessa missão. Ok? E aí, ele chegando no lobby, ele vai procurar qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente para ele fazer o teleporte. Olha só. E ele já está aqui. Ok, galera? Bem na porta do escritório executivo dele. Agora, para ele desbloquear, porque ele não tem opção de option, não tem opção do telefone, nada. Então, ele vai até a bolinha de entrada, nessa bolinha azul aqui do escritório. Ok? Vai dar o alerta ali, né? A mensagem para ele entrar. Ele vai cancelar isso aqui. Bolinha OB. Cancelou. Ele já está desbulgado. Galera, ele agora vai puxar o telefone. Vai colocar setinha da esquerda. Vai vir em jogar serviço rápido, né? Venha em atividades e coloque para jogar com amigos na sessão. Ok? Neste momento, eu que estou lá dentro do bunker, dentro do meu caminhão, eu estou travado. Olha só, voltando para a minha parte. Eu estou congelado aqui, tá, galera? Nessa tela. Então, vai chegar ali a mensagem do jogo que o amigo mandou. Está aqui, ó. Tá? A gente vai pela pare ou, então, pelos amigos aqui, jogando agora. E vamos procurar o amigo que está na sessão com a gente, que mandou para a gente agora o serviço lá. Achei ele aqui. Então, eu vou clicar para entrar. Ok? Confirmo o primeiro alerta. Vou contar um, dois, três, quatro e cinco. E confirmo este segundo alerta. A gente vai para as nuvens, parecendo que a gente vai lá para as docas, mas a gente aparece fora do bunker. Ok? Aqui a gente não faz nada. Espera a segunda e última parte do amigo lá, para ele estar finalizando a parte dele lá. Então, voltando para a parte do amigo, ele cancela o serviço. Ok? Abre o menu de interação, propriedades móvel e solicita o centro de operações móvel dele. Já está finalizando aqui a parte dele. Ok? Ele vai até o encontro do centro de operações móvel dele. E agora sim, ele vai levar o caminhão até o meu escritório executivo. Ok? E vai deixar lá na porta, galera. Exatamente. Olha só. Semelhante ao antigo aí, né galera? Que a gente duplicava com dois minutos. Este aqui vai demorar um pouco mais. Mas vale a pena, porque assim que o amigo sair, o glitch se torna solo, com placas limpas. E é massivo. Olha só. O amigo já deixou o caminhão dele aqui, próximo do meu escritório executivo. E agora, ele obrigatoriamente, ele tem que sair da sessão para que o bug dê certo. Então, a participação do amigo já se foi. Olha só. Acabou. Ele troca de sessão, vai para o modo história. E já foi aí a parte do amigo. Agora, a nossa parte. Já estamos aqui. Então, eu vou ligar para o mecânico. E vamos solicitar o veículo que a gente quer duplicar. Eu sugiro sempre o Isse Futuraço. Porque ele todo tunado, tá galera? Ele vale aí aproximadamente 2 milhões de dólares, mesmo com a cópia. Mas pode duplicar o Elege, o Dominator, o Empale, a Islanvan. Tá galera? Fica a critério de vocês aí. São veículos que nos dão uma boa grana. Olha só. Esperei o veículo aparecer lá no mapa. Ele está lá na avenida, né? Na estrada. Então, o que a gente vai fazer para estar trazendo ele para cá, galera? Olha só. A gente vai entrar em qualquer missão que esteja aqui. Por exemplo, eu tenho um lobby aqui na porta do meu bunker. Mas se você for aqui da fazenda, olha só. Tem essas duas missões. É só entrar no lobby. Ok? Chegou aqui, bolinha ou B para sair. E assim que a gente sair do lobby, o veículo já estará respawnado aqui do nosso lado. Olha só. Agora, com essa coisa, né? De pedir o veículo aqui no bunker, ele spawna lá na estrada. Então, tá aí uma dica para você que não sabia. Olha só a placa deste veículo, que eu tenho uma placa personalizada. Mas não precisa. É só para mostrar que vai pegar a placa do Elege que está lá dentro. Duplicando com placas limpas. Galera, assim que a gente entrar dentro do bunker, a gente vai tomar uma tela preta infinita. Por isso que eu disse que a gente tem que ter um modo de mira diferente, né? Para que a gente possa desbugar dessa tela aqui. Então, olha só. Tomei a tela preta infinita. Eu venho aqui, tá? E vamos procurar alguém que esteja jogando com modo de mira diferente. Não tem amigos, né? Ou então, vem aqui na comunidade do Capitão Caverna. Porque já somos mais de 27 mil membros, amigos e parceiros. Não precisa ser amigo para estar se juntando à nossa comunidade. Clique aleatoriamente em qualquer jogador. Tá, galera? Espera o primeiro alerta, ok? Para saber se ele está com um modo de mira diferente, eu volto lá. Se está, eu cancelo. E já estou desbugado. Agora eu vou até a bolinha azul do meu caminhão e vou colocar setinha da direita. Olha só. Vamos substituir, ok? E aí a gente espera uma tela esbranquiçada, acinzentada, melhor dizendo assim. Tá, galera? E aí a gente vai apertar o menu de interação e vamos dar o PT aqui no nosso personagem. Olha só. Vamos liquidar a fatura dele. Veja que já pegou a placa do Elege. Olha lá. Tá? E já spawnamos bem próximo do nosso escritório executivo. Mas, propriamente dizendo, onde o amigo deixou o caminhão dele. Tá, galera? Então, olha aí. Já pegou a placa do Elege, 662. E agora a gente tem que entrar dentro do nosso escritório, né? Da garagem que esteja vazia. Porque se estiver cheia, tá, galera? O que chegar lá em cima estará, será o Elege e não o carro duplicado. Por isso que não pode estar com vagas cheias aqui. Tem que estar vazia. Ok? Chegamos aqui. Aquele mesmo processo de sempre. Vamos abrir o telefone, vamos até a Legendary e vamos comprar mais um Elege, né? Dentro do Centro de Operações Móvel, para a próxima duplicação. O Glitch é massivo, tá? Com placas limpas. Entra no veículo, coloque setinha da direita, para a gente estar acessando a oficina. Porque agora é hora de salvar ele definitivamente. Então, faça qualquer mudança que vocês quiserem. Eu sempre indico aqui o emblema do comando, porque é de grátis. Mas pode ser a cor da placa, tá, galera? Um vidro, qualquer coisa que vocês quiserem. Vamos lá para o térreo com este veículo. Exatamente. É massivo. Chegamos aqui embaixo. O que a gente faz? Levanta o telefone. Setinha da esquerda em jogar. Serviço rápido. Ok? Olha só. Clica aqui em atividades. Entre em qualquer missão, vai dar o erro. Eu confirmo este alerta. Agora sim, abro o mapa. E vamos voltar para o bunker. É, uma missão que esteja próximo do bunker de vocês. Como eu tenho um lobby, então a gente sobe para lá. E vamos seguir aquele parceiro que a gente está seguindo com mira diferente. Confirme o primeiro alerta. E vamos cancelar o segundo para estar fazendo o teleporte aqui. Tá bom? Olha só. Já estou aqui na porta do bunker. E veja que deu a bugada. A gente aparece dentro do bunker. E aí, basta a gente sair novamente aqui lá para fora. Chegando aqui fora. O veículo ficou lá no escritório. Tá, galera? Então, eu abro o menu de interação. Solicito o veículo aqui. Veículo pessoal. Espero ele aparecer no mapa. Ok? Obviamente que ele vai aparecer lá na estrada. Olha só. Está aqui. E para a gente trazer ele para próximo da gente. Basta entrar novamente em qualquer missão que esteja perto do seu bunker. Por isso que é legal vocês criarem um jobzinho sempre perto dessas instalações. Chegou no lobby. Saiam. Tá, galera? E o veículo já estará spawnado bem aqui do nosso lado novamente. Ok? Galera, é massivo. Tá? É mais uma alternativa para a gente sair aí da monotonia dos outros, né? Dos outros glitz que ainda continuam funcionando. Voltamos para dentro do bunker. E vamos repetir isso aqui sequencialmente. Vamos entrar e vamos tomar a tela preta infinita. A partir, né? Quando o amigo saiu, o glitch se tornou solo, galera. Exatamente. Então, tela preta infinita. Vamos seguir aquele mesmo jogador que a gente está seguindo com mira diferente. Confirmem o primeiro alerta e cancelem o segundo. Ok? Olha só. Já estamos desbugados. Galera, simples. Não é difícil. E é tranquilo de se fazer. Ainda mais porque o glitch se torna solo. Coloco setinha da direita aqui na traseira do caminhão. Confirmo, né? O armazém lotado aqui. A gente aguarda a tela acinzentada. E a gente aperta o menu de interação para a gente estar cancelando o CPF do personagem. Olha só. Aperta o menu. Venho aqui e cancela o CPF do personagem. Mais uma vez. Mais um veículo duplicado com placas limpas. Então, eu vou até o veículo. Ok? E agora nós vamos salvar definitivamente. Olha aí. Pegou outra placa do outro e-legio que a gente tinha comprado. Galera, é para fazer massivo. Um carro atrás do outro com placas limpas. Vale muito a pena. É novidade. É só mais uma novidade aí. Mais uma alternativa. Para a gente estar se livrando dos outros que às vezes ficam enjoados. Chegou aqui dentro. Compre um novo e-legio. Coloque dentro do caminhão. Vá para a oficina. Tá, galera? Faça qualquer mudança para estar salvando ele de vez. E continue a duplicar um carro atrás do outro. Porque vale muito a pena para você que está afim de fazer uma grana aí. Ok? A única coisa que eu peço é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão lá fora. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho